Olá, na música Gabriela tem um trecho que diz, eu nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Gabriela, é uma letra que nos chama atenção para as mudanças. Quando nós dizemos que vamos ser sempre assim, estamos negando a própria evolução humana. Nós somos pessoas que evoluímos, que melhoramos, que crescemos, pelo menos essa é a naturalidade das coisas. Quando ficamos reticentes às mudanças, ao progresso, às melhorias, ao avanço, nós nos distanciamos do elemento central da sociedade, que é a boa convivência. Há pessoas que dizem que nunca vão se transformar, que nunca mudarão e justificam que é uma personalidade. Personalidade é construída. Personalidade é a soma das nossas experiências e dos nossos aprendizados. A personalidade, ela não é inflexível. Nós não somos pessoas que estamos cristalizadas, não. Podemos nos cristalizar por vontade, mas por nascermos de um jeito não quer dizer que seremos sempre desse jeito. É uma melodia belíssima, mas é preciso repensar. Se eu nasci assim, se eu cresci assim, eu posso não ser mesmo assim. Eu posso não ser sempre assim. Eu posso mudar. Então, observemos as coisas, observemos o próprio mundo, a própria natureza, como as coisas se transformam. Como dizia Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, não sejamos pessoas inamovíveis em termos de mudanças, em termos de propósitos. Se precisarmos voltar atrás em uma fala, em um pensamento, porque está errado ou errada, voltemos. Se precisarmos refazer, refaçamos. Se tivermos que dizer, olha, eu mudei de opinião, que mudemos. Não vamos nos cristalizar, porque a cristalização evita a evolução, ou refrata a evolução. Então, sejamos pessoas abertas ao novo. Não aos modismos, mas aquilo que de fato é novo, é aquilo que de fato é progresso. Aquilo que de fato seria ou é uma boa mudança. Um bom dia para todos nós.